Música Estamos de volta com 6 horas notícias, agora para falar de um assunto muito sério. Olha só, essa denúncia que a gente vai trazer para você. Mais um crime contra o meio ambiente foi registrado nesse fim de semana aqui em Manaus. Moradores lá do bairro São José Operário denunciaram o descarte de lixo hospitalar na rua a céu aberto. Isso mesmo, a nossa equipe de reportagem foi até o local. Confere só na reportagem. Seringas, agulhas de fístula, sondas e documentos como notas fiscais, boletos e até um livro, com informações pessoais de funcionários de uma empresa local. Tudo isso amanheceu assim, espalhado pela rua próximo à Feira São José, na Zona Leste de Manaus. Esta feirante diz que essa foi a primeira vez que jogam lixo hospitalar, mas constantemente outros tipos de dejetos são descartados aqui. Tinha muita pessoa juntando aqui, tempo de pegar uma contaminação, alguma coisa. Veio até soro com lixo aí jogado. De acordo com os moradores, todos os dias um caminhão desce esta rua, a rua 14, no bairro São José Operário 2, e joga todo esse lixo na calçada, a céu aberto. Diariamente isso aqui está cheio de lixo. Inclusive hoje tem até um lixo aí que dá até de assustar, injeção, agulha, coisas aí que Deus o livre, que pode até prejudicar a nossa saúde, né? Os objetos não foram usados, mas estão com a data de validade vencida, alguns no ano de 2011. De acordo com a Anvisa, os resíduos hospitalares devem ser descartados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e ações de ruptura, além de estar identificado. O descarte desse tipo de material deve ser feito em valas assépticas e não em aterros comuns e muito menos a céu aberto. E não é a primeira vez que a gente mostra essa situação, né? Aqui no Seis Horas Notícias. A gente já mostrou isso várias vezes aqui no Seis Horas Notícias. Inclusive esse tipo de material não pode ficar assim na rua. Imagina uma criança, né? Passando um idoso ali, tem agulhas expostas ali, o grande perigo, o grande risco que essas pessoas passam, né? Animais, cachorro que mexe no lixo. Olha só as imagens aí, seringas abertas. Ou seja, isso aí já está ficando uma prática aqui em Manaus, né? A gente tem mostrado com constância isso aqui na telinha da TV em Tempo, mostrando aí o lixo hospitalar sendo jogado em vários locais inadequados aqui em Manaus. Antes e alguns locais aí mais próximos ao meio ambiente, mais próximos à floresta. Mas agora a gente está tendo essa situação na área urbana, em meio à rua aí, a céu aberto. Um grande perigo para quem passa. Se alguém pisando, por exemplo, aí pode acabar se furando e pegando alguma doença. Lixo hospitalar é um grande perigo, precisa ser incinerado em local adequado. Vamos ficar de olho aí nessas situações, acompanhando de perto essas denúncias. A gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, mas para falar de algo sério. Olha só, ainda mostrando a situação que muitas pessoas passam nos interiores do Estado. As pessoas têm um projeto na Assembleia Legislativa para levar transporte público, meia passagem, para alguns alunos que moram em alguns municípios. Mas olha só essa imagem que a gente traz para você lá de Tefé, no interior do Amazonas. A prefeitura usou uma balsa, pasmei, de lixo para transportar alunos da rede pública. Olha só essa situação. São alunos que estão sendo transportados em uma balsa, onde lixo hospitalar, onde lixo da cidade é transportado nesse local aí. E aí as crianças foram colocadas nessa balsa para se deslocar até uma comunidade, para que elas pudessem estudar e até um evento escolar lá no município de Tefé. E as crianças entrando nesse local, podendo também pegar uma doença. Olha só essa situação. As crianças, inclusive, nenhuma delas utilizando colete salva-vidas. Imagina no meio do rio lá em Tefé, se uma balsa dessa, pelo amor de Deus, afunda. Imagina a tragédia que a gente não vai ter que anunciar aqui para você aí de casa. Olha só a imagem. Essa imagem aí que vocês estão vendo é de uma balsa, né, que lá no município de Tefé é utilizada para o transporte de lixo, inclusive lixo hospitalar. Que situação, né? A gente vai ficar de olho acompanhando essa situação lá do município de Tefé. E um grande abraço a todos os nossos queridos telespectadores lá do município. Olha só, um deputado estadual aqui do Amazonas denuncia aí a cobrança de propina a comerciantes da feira Manaus Moderna. A comissão gestora da feira se defende e diz que a taxa é legal, é legítima, está prevista na lei orgânica do município. Vamos acompanhar. A extorsão seria praticada pela comissão gestora da feira Manaus Moderna. Os feirantes seriam intimidados por um policial militar e obrigados a pagar uma propina para permanecer com box em funcionamento. O caso foi denunciado pelo deputado Fausto Júnior. O parlamentar afirma ter sido intimidado pela administração durante uma visita à feira na semana passada. De uma forma muito agressiva, de uma forma muito intimidadora. Chamou a polícia também lá, inclusive. Tudo isso num momento pacífico, eu estava conversando com os feirantes. Na denúncia recebida pelo deputado Fausto Júnior, os feirantes seriam obrigados a pagar uma taxa para permanecer trabalhando no local. Mas nós viemos até aqui à feira Manaus Moderna para averiguar se de fato existem essas irregularidades. Ellington vende legumes e verduras. Ele paga R$ 25,00 semanais pela banca. Aí tem um período aí que eles passam a cobrar. Se no caso eles não pagarem, o proprietário da banca não pagar, eles lacram a banca. Procuramos a comissão gestora da feira Manaus Moderna. Nossa equipe foi recebida pelo presidente do sindicato dos feirantes. Davi Lima afirma estar amparado pela lei municipal e que a cobrança serve para a manutenção da estrutura física do local. Toda quinta-feira a gente passa para a secretaria, como pede a lei. Os inadimplentes resolvem com a secretaria. A secretaria que tem poder, se caso o feirante não venha pagar a taxa semanalmente, quem cobra é a secretaria. São cobrados R$ 25,00 aos permissionários de bancas de verduras, R$ 30,00 a quem vende peixe ou carne e R$ 70,00 aos comerciantes de melancias. A cobrança é realizada toda semana. Na visão do parlamentar, a conduta requer fiscalização. Caminhar essas denúncias para o Ministério Público e o Ministério Público vai conduzir as investigações. E eu acredito que o Ministério Público vai conseguir a solução. Vamos aguardar que realmente a gente tenha a solução sobre esse caso. A gente vai continuar acompanhando, porque inclusive as denúncias lá dos feirantes, que tem que pagar toda semana por essa taxa, se o movimento foi ruim, tem que pagar novamente. Ou seja, toda semana, imagina o prejuízo que não fica para esses trabalhadores lá da Manaus Moderna. E olha, ainda falando de Ministério Público do Estado, o Ministério Público confirmou que abriu investigação sigilosa para apurar crimes de corrupção na Câmara Municipal, lá do município de Coari, no interior do Amazonas. O município é famoso pela farra com os royalties de petróleo da administração do ex-prefeito Adail Pinheiro. E aí volta a conviver agora com o problema na gestão do filho dele, Adail Filho. O prefeito é acusado de pagar um mensalinho no valor de R$ 10 mil aos 15 vereadores lá do município. O dinheiro era distribuído por um primo dele, presidente do Legislativo Municipal. Adail Filho foi eleito com o apoio do pai e tendo como vice a atual deputada estadual, a doutora Maiara, que atua hoje na Assembleia Legislativa do Estado. A gente agora muda um pouquinho de assunto para falar de uma situação que deixou passageiros em pânico aqui em Manaus. Olha só essa situação. Nesse fim de semana, a pista do Aeroporto Internacional de Manaus foi fechada para pousos e decolagens. Sabe por quanto tempo? Por mais de seis horas. 40 voos foram alternados e outros foram cancelados, após uma aeronave de médio porte realizar um pouso forçado na pista do aeroporto. Uma aeronave de médio porte fez um pouso forçado e está bloqueando a pista, impedindo pousos e decolagens. O voo saiu de Manaus às 11h55 da manhã, com destino ao município de Carauari, que fica a 790 quilômetros da capital. A previsão de chegada no município seria ao meio-dia e 45, mas poucos minutos depois, o piloto teve que retornar ao aeroporto de Manaus. Segundo informações de alguns passageiros, o avião já estava no ar aproximadamente 15 minutos, quando começou a apresentar problemas. O piloto retornou em direção ao aeroporto internacional Eduardo Gomes e conseguiu fazer um pouso forçado e evitar que a aeronave caísse dentro do Rio Negro. Depois do pouso, alguns passageiros correram para uma área de mata com medo de que o avião explodisse. Alguns deles chegaram a passar mal e a desmaiar. O pessoal está socorrendo aqui. Meu Deus do céu! O ônibus da Infraero ajudou no transporte dessas pessoas até o saguão do aeroporto. Ele caiu tipo de barriga, entendeu? Saiu arrastando na pista por alguns minutos, até que parou. Foi quando começou o sinal de incêndio, começou a fumaça. Por causa da interdição da pista, todos os voos foram cancelados. Inclusive os internacionais. Um guindaste foi solicitado para fazer a retirada do avião da pista. Em nota, a Infraero informou que fez um plano de contingência para auxiliar no pouso e garantir a segurança dos passageiros. O Seripa iniciou as investigações para apurar as causas do incidente. Que situação, né? Imagina o desespero lá dos passageiros. Que bom que nada aconteceu, né? Que todo mundo se saiu bem nessa história. São coisas que infelizmente acabam acontecendo. Olha, agora uma notícia boa. Inicia nesta quarta-feira os serviços de tapa-buraco nos trechos mais críticos da estrada da rodovia AM-010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, a 270 quilômetros aqui da capital. E o anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, que esteve na noite de sábado lá na Vila de Lindóia, em Itacoatiara, para prestigiar a 17ª Festa da Fogueira, uma festividade junina tradicional lá do município. Vamos ouvir aí. Nós estamos construindo um projeto para revitalizar a rodovia, mas enquanto isso, nós vamos começar um trabalho de tapa-buraco. Na próxima quarta-feira, eu vou estar aqui no município de... aqui na região, lá em Itacoatiara, para anunciar o trabalho de tapa-buraco, do serviço de tapa-buraco da AM-010, para dar condição a quem mora aqui nessa região, para dar condição ao pequeno produtor de escoar a sua produção. E quando eu falo de escoamento, quando eu falo de trafegabilidade, não é só da questão econômica, mas é também da questão social. Porque no momento que há alguém doente que precisa, por exemplo, ser transportado para Manaus, eu preciso ter uma rodovia em condições de trafegabilidade, para que essa pessoa possa ser transportada com segurança até a capital. Que bom, né? Porque a gente sabe que esse trecho ali da estrada é bem complicado, muitos acidentes de trânsito, vamos esperar melhorias ali para aquela área. Bom, agora a gente vai falar que 15 bairros de Manaus foram atingidos pela cheia este ano. Pois é, as famílias afetadas devem receber um benefício aí no valor de 600 reais. Vamos conferir aqui no telão dos 6 horas. Mais de 1.800 famílias afetadas pela enchente do Rio Negro na capital devem receber o benefício e o auxílio aluguel oferecido pela Prefeitura de Manaus. As famílias cadastradas pela ação SOS Enchente 2019 podem comparecer até a sede da Semasque, na Avenida Irão, no centro da cidade, a partir do dia 18, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Obrigado, Bárbara Mitoso. Que bom, né? A gente vai passar o bloco agora, mas antes eu e Marina Rocha já queremos saber se você está acompanhando a gente aí, porque no próximo bloco a gente vai mostrar a sua foto, né Mari? Saber quem é que está tomando esse café da manhã gostoso com a gente nessa segunda-feira. Manda aí pra gente, viu? Seu nome e seu bairro. É isso aí. Não sai daí que a gente volta já já, após o intervalo comercial com imagens ao vivo agora lá da Boulevard Álvaro Maia. Não sai daí não. 6h44, até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri